o pessoal gravando um vídeo aqui para vocês deixa eu mostrar para você naquele dia eu gravei este vídeo aqui ó vocês podem se vocês lembram eu mostrei para você aqui ó e que sim eu mostrei para o mundo ali ó e o rio tava aqui ó pela de estrada aqui ó aqui é um viagem ela mostra aqui para você ao rio e secou agora tá aqui explicar para você eu gosto de explicar o vídeo bem direitinho para você ficar por dentro mais as coisas aí ó o rio aqui tá tudo tomado galera tá dando na minha cintura aqui a água olha a resta de água do riacho e tá cheio de peixe buraco d'água e aí ó secou aí galera onde a água tá aí ó ximato esse jeito é só da água a água do Rio secou aí liberou a estrada e agora tá dando passagem aqui galera ó viu a baixinha que para vocês para você ficar por dentro é isso aí pessoal você Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, viu? Compartilha o vídeo com seu amigo. Hoje são 18 de abril de 2024. Sexta aí, galera. Olha, galera. Aquela beija-florzinha. Pássarozinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Voou, galera. E eu vou mostrar pra vocês ali. Tão engraçadinho. É isso aí, pessoal. Bora. Não se esqueça de se inscrever, viu? Que era onde a água tá, galera. Tava dando na... Aqui, ó. Tava dando aqui na minha cintura, ó. Aqui, ó. Onde eu tô, bico e senão no meio aqui, ó. Olha lá a água, lá. O resto de água que ficou. Deixa eu rir. Tava aqui, ó. Seja bem-vindo quem tá chegando agora no canal. E quem já tá, muito obrigado. E não se deixe... Não deixe de se deixar o like, viu? Pra compartilhar o vídeo com os amigos, tá bem? Forte abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha aí, pessoal. Essa casazinha, ó. Casinha conhecida como... Casinha de... Pareia de Taipo. É... Casa do... Que era fazida antigamente. É... Quando não existia ou... Não tinha um tijolo. Era feito assim, ó. Conhecido com... Casa de Taipo, ó. Era de barro. Feito com... Com pedra. Amassava o barro, não tem, cara? Aí... É... É... Botar essa... Essas varas assim, ó. Estão vendo aqui, ó. Aí aqui botava o... Ia botando as pedras e o barro, ó. Estou fazendo pra ficar esse modelo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só pra ficar esse modelo aqui, ó. E, ó. Estão vendo aqui, ó. Olha as pedras aqui. Aqui o barro, ó. E já tá seco já, ó. É conhecido como... É... Casa de Taipo. Por isso que é o... Tem chamado... Taipo, viu, cara? Aí tamo aqui no interior. Fazendo... Fazendo um videozinho pra vocês. Explicando, entendeu? Pra vocês direitinho. Pra vocês que já viram o vídeo aí no canal. Olha essa bela imagem aí, ó. Dessa chuva, galera. Essa chuva não vai demorar, não, galera. Ela vai vir, não, ó. Truvão. Bastante truvão. É... É isso aí, pessoal. Essa casinha aqui, ela... É antiga, não tem? Quer dizer, o... Ela não é antiga demais, mas a... O modelo dela que o pessoal... Antigamente, né? As casas eram só assim, ó. Feita assim, ó. De pedra e barro. Chamada... Casa de Taipo. Olha aí, pessoal. Estão vendo aí? Essa imagem aí, ó. Viu? Aqui é porque o dono... Foi embora, né? Aí... Desmanchou ela. Tem outra ali na frente. Que eu vou mostrar pra vocês. Já, já. Fica no vídeo aí, ó. Não perca uma parte do vídeo pra você ver. É a do interior, galera. A vida simples. Vídezinha simples do interior. Trazendo... Conteúdo pra vocês aí. Que gostam de assistir... Essas coisas de... Antiga, né? Antes... Tem passagens vazias. Pessoas de antigamente. Essas casinhas, né? Ó. É isso aí, pessoal. Bora. O vídeo tá bom. E aí, pessoal. Deixa eu mostrar essa outra aqui pra vocês, ó. É... Casazinha simplesinha. De... Parede Taipo. É. Que antigamente... Os... Pessoal mais velho, né? Fazia muito. Olha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É de pedra com... Com barro, galera. A gente amassava o barro. A gente amassava o barro, né? Aqui que é usado aqui, ó. Na parede. Aí... Fazia todo aquele... Trabalho com barro, né? Pra poder... Amassar o barro. Aí botar aí a fazenda. Bota na ivarazinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Faz varazinha aqui, ó. Aí é botando o barro, né? Botando o barro e as pedras. Vocês estão vendo aqui, ó. As pedras do jeito que fica aí, ó. Estão vendo aí, ó. É conhecido como... Casa de Taipo. Isso aí, ó. E essa bela imagem aí, ó. Do... Da chuva. Tá vindo uma chuva ali. Não vai demorar, viu. É. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês aqui. Aqui, ó. Imagem aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Casazinha. Aqui já morou gente, galera. Mas já foi embora, já. Aí ficou só a casazinha assim, ó. Entendeu? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês aqui por dentro. Olha aí, galera. Casazinha sinistra, viu. Tão dentro da casa, viu, mano. Ó. Estão vendo aí, ó. Portazinha. A janelazinha. Olha aí, galera. Por aqui, ó. Até rebocar, ó. Vamos rebocar ela com barro. E o piso, galera. O piso é o piso bruto chamado. O cara bota o barro, né. Aí depois vem batendo com... Com a tauba. Pra poder ficar bem unidinho ao barro. Olha aí, ó. Vocês podem prestar atenção, ó. Aí, ó. É isso aí, pessoal. É... Você que não é inscrito, viu. No canal. Se inscreva no canal. Pra não perder uma parte. Não perder um vídeo. Aí, ó. Galera, tem um negócio zoando aqui. Será que é a italiana? Tem uma coisa zoando aqui, galera. Esse aqui é um maribone, ó. Aí, ela tá em risco de cair, ó. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo? Tem que sair daqui de dentro. Perigoso. Isso aí, pessoal. Vambora. Vamos embora aqui. Cai não. Que pode essa casa cair por cima de mim. É. Se você que gostou do vídeo, viu. Deixa aquele like, ó. E a frentezinha da casa aí, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho aí, ó. Casazinha antiga, galera. Bora, que a chuva tá vindo aí. Bora.